A Câmara dos Deputados deixou de votar nesta terça-feira a PEC, que eleva o repasse de verbas para municípios e pode ter um custo de R$ 4 bilhões por ano aos cofres da União. E para falar mais sobre essa medida, nos atende gentilmente o deputado federal e vice-líder do Novo na Câmara, Marcel Van Raten. Tudo bem, deputado? Bem-vindo aqui a Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, tudo bem, Tiago. É uma satisfação estar com vocês ao Rio. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Deputado, afinal, o senhor acha que a Câmara foi sensata em não votar por causa desse custo que o governo pode ter? Ou é possível que esse projeto ainda volte a ser analisado até nessa reta final do ano? Essa reta final já não é mais possível. Aliás, ontem foi o último dia antes do recesso parlamentar, 22 de dezembro, a meia-noite encerrou-se a sessão e só poderia haver uma convocação extraordinária se o Congresso assim decidisse e não foi votar nenhuma convocação. Eu, inclusive, era favorável que nós permanecêssemos em Brasília durante o período de recesso para poder tratar de uma série de projetos importantes, como, por exemplo, a reforma tributária e a reforma administrativa que estão paradas. Agora, esse projeto específico, de fato, era parte de uma pauta bomba e só serviu para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocar o governo contra a parede. Na verdade, os dois lados, tanto o governo, que tem na candidatura de Arquim Vira, a sua preferência, como o Rodrigo Maia, que ainda não tem candidato, mas tem um grupo se articulando para continuar na presidência da Casa, estavam, nesses últimos dias, uma queda de braço e o maior perdedor era o Brasil. Essa PEC, ela é, sim, importante para os municípios. Nós, do Novo, defendemos mais recursos nos municípios, mas tudo tem hora. É preciso, primeiro, distribuir atribuições para os municípios e desinchar a máquina pública. Não adianta só mandar mais dinheiro da União, ou seja, de todos os pagadores de impostos do Brasil, para cobrir as contas dos municípios, sem redistribuição de atribuições. Deputado, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Pois é, deputado, muito bom dia. Essas últimas votações aí, elas estão contaminadas pela disputa, pela presidência da Câmara dos Deputados. Este é o foco do momento dos líderes e dos gestores ali da Câmara dos Deputados. Colocar na pauta esta medida que facilita, sim, para os estados e municípios, acho que é até uma justiça, porque estados e municípios ganharam pela Constituição muitas atribuições, mas a maneira como o projeto foi colocado e a disputa é que contaminaram todo o debate. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Claro que nós precisamos ter mais dinheiro nos municípios. Longe, um município que tem mais responsabilidades, onde a pessoa vive, é quem tem menos recursos. O problema é que a conta da União já é muito alta e o governo federal já está endividado, ainda mais no ano de pandemia. Então, quer dizer, não adianta simplesmente dizer nós vamos mandar dinheiro para os municípios se a gente não reduzir o custo da máquina aqui em Brasília. É preciso primeiro fazer uma reforma administrativa decente, e depois, sim, pode-se falar em redistribuição de recursos para outros entes federativos. É isso que eu defendo. E você tocou no pônus, né, Maria? Os últimos dias, olha, nós do Novo fizemos uma obstrução ferrenha nas últimas quatro horas, não se botou nada da noite de ontem na Câmara dos Deputados por conta da obstrução do Novo. Inclusive, é um projeto pessoal que ia arrebentar com os aplicativos de delivery durante esse período da pandemia. Queriam incluir uma série de restrições ao trabalho daqueles que fazem delivery, que acabaria inviabilizando o negócio. E nós, o Novo, fizemos uma obstrução até a meia-noite, sabendo que pela Constituição, a sessão não poderia seguir depois. É lamentável que uma sessão de uma Câmara dos Deputados sirva apenas aos interesses daqueles que queiram ou continuar na presidência, por meio do seu grupo, ou pela sua oposição. Pois é, agora, deputado, com relação ao repasse, ao projeto, a votação do repasse de verbo ao município, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria dito que não queria ser acusado de estar contra os prefeitos, inclusive até mesmo pelo presidente. Como o senhor vê o grau de prejuízo dessa falta de boa relação entre o Executivo, a Câmara e de alguns prefeitos também com o governo federal? Acredita que se o próximo presidente da Câmara tiver melhor convivência com o presidente, pautas importantes, como o senhor andou falando aqui já nessa entrevista, podem voltar a andar e até mesmo com maior rapidez? Olha, eu acho que o mais importante, Adriana, é a gente ter um presidente de Câmara que pensasse em primeiro lugar no Brasil, isso faz falta muitas vezes. Rodrigo Maia foi muito bem na época da reforma da Previdência, claro que nós gostaríamos que não tivesse desidratado a todo, tanto, digo nós do novo, mas ele foi importante, a gente não pode negar, para a história recém do país ao garantir a aprovação da reforma da Previdência. Mas desde então os atritos com o governo federal foram muito ruins e vice-versa, de outro lado também o próprio presidente Jair Bolsonaro muitas vezes jogando a responsabilidade sobre o parlamento, o parlamento não tem. Por exemplo, a questão das privatizações, fala-se muito que a Câmara não quer votar a privatização, mas manda os projetos, por exemplo, a privatização dos Correios continua a parar na Secretaria de Assuntos Jurídicos, desde setembro desse ano, a última movimentação foi lá e o próprio governo não se entende sobre a sua necessidade. Também nos últimos dias o presidente da República colocou na conta da Câmara não aprovação no 13º do Bolsa Família, quando de fato quem não quis votá-lo foi o governo. Eu nem vou entrar no mérito da questão, o governo que pediu para retirar de pauta e numa live o presidente disse que deveriam cobrar o Rodrigo Maia. E aí nos últimos dias começou todo esse atrito maior entre o Rodrigo Maia e presidente da República e o seu candidato Arthur Mira, que é num partido centrão e quer presidir a Câmara dos Deputados, que levou a essa pauta de ontem também incluindo a PEC dos Municípios. Primeiro foi MP1000, do auxílio emergencial, o Rodrigo Maia disse que incluiu uma emenda para o 13º e depois ele incluiu essa PEC dos Municípios. O próprio Rodrigo Maia sabia que não ia à votação, tentou fazer com que o governo não implorasse para que fosse retirado, mas no fim o próprio líder do governo ontem no plenário disse que não entraria nesse jogo e ele simplesmente deixaria o próprio Rodrigo Maia decidir se faltava ou não e no fim acabou, felizmente, não sendo faltado. Deputado, uma última questão. O senhor concorda que 2021 vai ser um ano crucial nesse caso do Congresso? Porque as propostas que poderiam ter sido aprovadas agora em 2020 não foram aprovadas por causa da pandemia, um ano atípico e 2022 é um ano de eleição. O senhor concorda que se o Congresso não aprovar a reforma tributária e muito menos a reforma administrativa, que é mais difícil ainda nesse ano de 2021, dificilmente isso será aprovado nessa legislatura ainda? Sem dúvida, lamento muito que a gente não tenha aprovado a reforma tributária no final desse ano, já havia um consenso formado em torno da PEC 45. Consenso no sentido de que não havia grandes oposições, nem na esquerda. para aprovação da PEC 45. Havia, sim, uma intenção de imprimir algumas emendas, isso é normal, a gente iria para a luta nos destaques, para evitar qualquer tipo de aumento de taxação. Mas, lamentavelmente, esse legado que, inclusive, o Rodrigo Maia queria deixar para o Brasil não foi possível. E, mais uma vez, em virtude de todas essas polêmicas geradas em torno da sua sucessão, inclusive a tentativa de reeleição que era completamente inconstitucional. Agora, para o ano que vem, nós esperamos que a reforma tributária seja pautada já no primeiro semestre e aprovada nas duas casas, vai depender também de um novo presidente do Senado Federal. As coisas poderiam ter andado melhor, Davi Alcolumbo também não deu todo o suporte necessário durante o período da pandemia. Inclusive, nas sessões mais recentes, ele está muito mais preocupado com a MAPA e com a candidatura do agora derrotado irmão dele à Prefeitura do que com o próprio Senado da República. Quase todas as sessões foram presididas por alguém outro e não pelo presidente Davi Alcolumbo. E eu concordo, Tiago, com a tua análise. Se não aprovar ano que vem, primeiro semestre de reforma tributária, segundo semestre de reforma administrativa, vai ser muito mais difícil e não impossível no ano eleitoral. Perfeito, deputado Marcel Van Raten, mais uma vez muito obrigado por nos atender, você aqui é vice-líder do Novo no Congresso Nacional, na Câmara. Um bom Natal, bom fim de ano e voltaremos a nos falar. Até a próxima. Obrigado, Feliz Natal, excelente fim de ano a todos, um abraço a todos os ouvintes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Tudo de bom aí. Obrigado.